Então, eu acho que não é novidade pra ninguém que a comunidade de opinião e canais de opinião em geral são vistos com maus olhos pelo público na internet. Porque, assim, digamos que com o passar do tempo, muitos youtubers de opinião mancharam toda essa comunidade, entre aspas. Então, se você criar um canal de opinião hoje em dia, muito provavelmente você vai tomar um certo hate ou as pessoas não vão gostar muito de ti por causa de algumas atitudes que alguns youtubers tomaram no passado, sabe? Porque eu não sei se vocês estão ligados, mas youtubers de opinião no geral já foram muito manchados no passado. Por quê? Porque muitos youtubers de opinião foram pegos fazendo coisas não muito legais, sabe? Alguns gostavam de criancinhas, não no bom sentido. Alguns eram psicopatas por views. Então, você encontrava toda a turma aqui. E por um longo período de tempo, eu sempre achei que essa imagem não poderia piorar mais. que já estava totalmente no lixo, sabe? Mas eu estava enganado, mano. Porque finalmente aconteceu. Eu vou admitir, eu torci pra isso por muito, muito tempo. Eu queria ver isso com meus próprios olhos. Mas um youtuber de opinião foi preso. Pois é, cara. Inacreditável, né? Mas pra mim dar um breve contexto de por que ele foi preso e qual é toda a história por trás disso. Bom, eu acho que vocês já estão ligados, né? Em toda essa história de Discord que tem por aí, da polícia fazendo investigações em alguns grupos, alguns servidores, prendendo um pessoal e todo esse tipo de coisa. Eu fiz um vídeo, se você quiser dar uma olhada depois e se contextualizar melhor. Mas enfim, muita gente foi presa. E aparentemente... E ontem também um cara foi preso, chamado King, mano. E esse King, ele tinha um canal de opinião. Pois é, que incrível, né? Eu também não sei muito dos detalhes, mas pelo que eu vi alguns jornalistas perguntando, ele era líder ou tava junto com esses grupinhos de Discord aí que o pessoal foi preso e fazia aquelas coisas horríveis na internet? Tem até um vídeo que eu assisti antes de tá gravando isso aqui desse cara, desse King, que ele conta como ele ajudou a prender os psicopatas do Discord, como ele era um herói que entregou tudo pra polícia. Bom, ele quis sair como herói e foi preso também. Incrível. E assim, um pequeno e breve comentário sobre esse vídeo dele e alguns vídeos do canal dele. O cara preenche todos os requisitos de canal de opinião genérico. Tipo, foto de anime? Confere. Voz lenta e suave. Ah, como vou começar esse vídeo? Confere. Musiquinha calma de fundo. Deixando claro que aqui não vai ter muita edição, eu só vou ficar aqui falando e mostrando algumas coisas e tal. Confere. Gameplay de fundo, confere. Então, porra, o cara é um exímio canal de opinião. Esse cara tinha uma certa relevância, sabe? Mil inscritos, não é qualquer um que chega. E os vídeos dele estavam pegando uma quantidade considerável de view, eu acho. Então, ele não era tão irrelevante assim. Então, ele não era um zen ninguém. É isso que eu tô tentando dizer. E outra coisa que me impressionou sobre esse cara é que é toda a marra dele, sabe? Tem o vídeo dele sendo preso e daí ele anda pra frente todo marrento, assim, dá respostas curtas. O que você fazia? Ah, coisas? O que são as coisas que você fazia? Não sei, xingava um povo. Toda essa operação, não? Você comete estupro virtual? Nope. Então, meio que o cara acha que tá num anime da vida real, entendeu? Outra coisa que eu acho engraçado pensar é que... Mano, os caras são esquisitos, tá ligado? Esses malucos que foram presos aí do Discord. São uns esquisitão que parece que nunca saíram do quarto. E pensar que os caras cometiam tanto crime assim é surreal pra mim, cara. Então, olha esse cara, mano. Você pensa que ele comete crime? Não, você pensa que, sei lá, ele toma nescau e bolacha de manhã, mano. Fica com o bigode sujo de nescau. Mas, enfim, então, é mais um psicopata do Discord preso. Eu fico feliz que a polícia realmente esteja indo atrás dessas pessoas e realmente fazendo justiça, mano. Acho da hora. E pros canais de opinião, mais uma, né? Que legal. Agora as pessoas vão chegar em tu e falar Ah, você faz canal de opinião? Tinha um cara que fazia vídeo também e foi preso. Eu sei que não é certo generalizar. Nem todos os canais de opinião são psicopatas, nem nada do tipo, eu acho. Mas, assim, pro público em geral, você vê tantas coisas que ocorreram com canais de opinião e mais essa de outro canal de opinião, entre aspas, sendo preso. O público não fica com uma imagem boa desse tipo de canal, tá ligado? Então, é mais uma pra lista, mano. Mais um cara aí preso e as pessoas ainda tendo mais arma pra atacar, sabe? Nossa, você é canal de opinião. Você é pedófilo? Você é psicopata? Assassino? É mais ou menos assim que o pessoal pensa. Não tô nem zoando. Então, é, canal de opinião cada vez tendo má fama na internet. Eu já tô acostumado pra ser honesto. Mas, antes de encerrar todo esse vídeo, outra coisa que me deixou puto nessa história toda é que eu acho que não se passaram nem 24 horas que esse cara foi preso e já existe menina no TikTok gadando esse cara. Mãe, pior que ele é estranhamente atraente. Isso não quer dizer que eu concorde com as atitudes dele. Acho ele lindo. Então, é foda, cara. Cada dia eu sinto menos vontade de usar TikTok por causa desse tipo de merda, cara. Eu fiz um vídeo também sobre aquele cara que tentou fazer um massacre na escola lá alguns meses atrás no meu canal secundário e aconteceu a mesma coisa, cara. Por que que as minas de internet têm tanta tara por psicopata, cara? É coisa que mina só gosta na internet, mano. Vai na vida real. Ninguém gosta desse tipo de pessoa. Então, eu presumo que seja mina de cabelo colorido, né? Tem que ser. Mas, enfim... Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar nesse vídeo. Eu já tô meio puto porque eu tive que gravar duas vezes se essa bosta dessa câmera perdeu o foco por algum motivo. Então, é isso. Eu acho que o que era pra ser dito já foi dito. Se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma opinião, deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de ler. Então, é isso. Se cuidem. Vamos pela sombra. Vejo vocês no próximo vídeo. E, bom, até mais. Tchau.